O segredo agora é outro, é galera, Projeto Oportunidade aí com o escolhido, se você quer participar do Projeto Oportunidade, chama no contato aí, lá o meu assessor vai lhe falar tudo como funciona, valeu? Nós estamos juntos, manipulado de qualidade, farmácia e arte e ciência, ó, chama no WhatsApp, fala que é meu seguidor e ganha aquele desconto top, Dragon Farma galera, no último link você clica lá, cupom Muralha10, lembrando que o freto é 20 reais e você não paga a taxa, valeu? É, na íntegra, quando tu começou, né, lá, os projetos, tudo, o garoto da bala, né, lá, foi conhecido lá no Ocariane, quantos patrocínios tu conseguiu arrumar naquela época? Sim, tinha patrocínio de que? Velho, tinha patrocínio da PTV, de suplemento, manipulado, ergogênicos, ergogênicos que tinha pra caralho que mais apareceu, e... Marmita, camiseta, e pá... Camiseta, camiseta, né, eu tenho até hoje, pessoal da Perax, várias aí, né, camiseta eu tenho até hoje, camiseta, né, então, mano, apareceu muita coisa, entendeu, você fica até meio que perdido, tá ligado? Às vezes não conseguia nem controlar, porque era muito patrocínio, entendeu, e às vezes, às vezes não, eu penso, eu acho assim, mano, tinha algumas coisas que não era pra mim ter aceitado, entendeu, mano, às vezes não, É melhor você ter pouco do que você ter muito e não conseguir, entendeu, não conseguir manter, não conseguir ali lidar com tudo ao mesmo tempo, porque é muita cobrança, mano, não tem noção, Tá ligado? Ah, beleza, ganho patrocínio, é só assim, é da hora, mano, você tem sua responsabilidade, velho, é um trampo, é um trampo, como eu falo, patrocínio, tem gente, né, trabalho, cara, Ah, me dá não, meu irmão, é trabalho, né, trabalho, você tem que divulgar, tem que vender os produtos dos caras, se você não vender, os caras vai te excluir, e eles não estão, não estão errados, não, Você tem uma empresa, porra, você vai patrocinar um cara, o cara não tá vendendo, você vai... Agora eu falo uma coisa, a galera às vezes confunda umas coisas, tem gente que diz, pô, tu ganha as coisas, não é, cara, é trabalho, É trabalho, não é verdade, é trabalho, você não é, mano, é trampo, é um trampo hoje, né, trabalho do seu esforço aí, da sua dedicação, entendeu, da sua vida em geral, Porque, por exemplo, em algumas empresas, o cara não vai só por você, o cara quer saber quem você é de verdade, quem você fez, entendeu, os caras se aprofundam, algumas não, mas a maioria sim, velho, então... Papo reto, hoje o cara quer saber, sério, papo reto, hoje o que interessa para uma empresa, hoje, O cara ter, o cara ser, um exemplo, dez vezes campeão mundial, o cara, um exemplo, o cara é dez vezes campeão mundial, mas o cara tem cinco mil seguidores, E às vezes o cara, nem, nem, é, compete, não é campeão, mas tem duzentos mil seguidores, qual que interessa para a empresa? Tem duzentos mil, velho, é papo reto ou não é? Papo reto, isso aí, o que eu mais, mano, eu conheço os caras, você não tem noção, os caras foda, De atleta, tá ligado, os caras das antigas, da caverna mesmo lá, é, mano, os caras fodaço para subir, E, mano, os caras não tem nenhum patrocínio, e tem uns que nunca teve, viu, não é verdade? Aí tem uns caras aí, beleza, tem duzentos mil seguidores ali, pá, não tem um patrocínio, tem cinco. E eu falo para a galera direto, está errada a empresa? Não, porque você tem que vender para a empresa, não é? O atleta, o atleta ou a pessoa tem que trazer o que para a empresa? Renda, pai. Não é verdade? Trazer renda, e se o cara não traz, é o que você falou, o cara pode ser campeão. Campeão de tudo. Exatamente, se ele não trouxer. Se ele não tem uma mídia boa, quem vai vender os produtos dele é isso aí, mano, é a mídia, é a galera. Isso. Tá ligado? É a galera, e se ele não tiver, velho, infelizmente não vai adiantar, e tem muito cara que fica reclamando, né, disso aí. Muito. Briga, briga de atleta com vloggers. Porra, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, pá, mano. Às vezes o cara até entende, mas o cara não absorve aquilo ali, não assume, tá ligado? Assuma, mano, que a realidade, velho, a realidade é essa, não tem para onde correr não, pai. É, outra coisa, parceirão, hoje, tem quanto tempo, já tá com algum patrocínio? Hoje não tenho nenhum patrocínio, velho. Zero patrocínio? Zero patrocínio. Zero. Isso, o que eu fechei esses dias aí foi com um rapaz, né, de uns ergogênicos, entendeu? Mano, eu não tô nem tomando nada, né, até essa, você vai falar, não tô, mano, ser bem sincero. Entendeu? Então eu tô aguardando, né, a partir do momento que chegar. Pra ver que vai dar certo, ainda tá sendo conversado, né? Tá sendo conversado, né, se chegar e enviar e tal, vocês vão saber quem é a empresa. Top. Entendeu? Como eu falei pra você também, tem um cara que vai aí, ele não vai me patrocinar, mas ele mandou os suplementos pra mim aí, o mínimo que eu vou fazer é falar, ó, o cara, tá uma empresa aqui, mandou suplementação pra mim, eu vou agradecer ao cara, mas assim, patrocínio mesmo, de verdade, não tem nenhum. E é como eu sempre falo, mano, eu sou um cara que, é, eu gosto, apesar de eu ter competido uma vez só, subir uma vez, mas mano, se chegar a sua empresa e me falar, velho, você vai subir 5 metros, levou tudo, né, levou tudo lá, né, levou tudo, eu acompanhei lá. Nem eu imaginava, tá ligado? Até hoje eu olho pra minha medalha lá, eu falo, caralho, mano, como eu consegui, velho. E a lei foi uma prova pra mim mesmo, entendeu? Porque naquela época, pra lá também, não era que eu era pra baixo, mas eu, tipo, falava, mano, eu não consigo. Desacreditado. Desacreditado. O cara que desacredita, será que meu irmão, isso não é? Não, eu não consigo isso não, cara, é foda, né? E você provou pra você mesmo. Depois daquilo ali, eu falei, mano, eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Não só eu, você também, você consegue qualquer coisa que você quiser. Basta querer e correr atrás, né? Porque tem gente que quer e fica dormindo, né, pai? Aí não dá, pô. Tem cara que tá dormindo, não é dessa aí, ó. Exato, galera. Você acha que isso é vida? É. Então, galera, eu vou tá deixando aí o Instagram do meu brother, né? Você que tem alguma empresa aí, cara, o brother aí é atleta, olha o Instagram dele lá, que aqui não tem novelinha, não tem história triste, não. Aqui é a realidade do que realmente acontece. É isso, agora vamos pro treino, né? Bora treinar, mano. Tamo junto. É, galera. Dia de treino. Vocês pediram tanto aí. E olha com quem vai ser o treino hoje, hein? O brabo. E aí, meu parceiro. Beleza? Beleza? E aí, como é que tá essa caminhada aí, hein? Ah, tamo indo, né? Tamo indo, né? Tudo certo, graças a Deus aí. Treinão hoje, top satisfação aí. Hoje vai ser o que? Perna, né? Hoje quadríceps. Quadríceps, exatamente. Vamos arrebentar, meu irmão. Isso aí, galera, satisfação. Conversar com o brother aqui, galera. O sol tá sombra pra não queimar a pele, né? É, parceirão. E aí? Como é que tá a caminhada? Mano, tamo seguindo aí em frente. Querendo competir. Tá meio difícil ultimamente aí, mas nunca perdi o foco. Eu não parei de treinar. Eu me alimento aí da maneira que dá, mas não pode parar. Na internet aí a galera te conhece. O Escolhido, né, brother? O Escolhido, hein? O Escolhido. Me diz uma coisa. Como é que começou isso, o Escolhido? O Escolhido começou em 2018 na BTV. Na época o Renato Cariani me pegou lá no Farol. Que muita gente desacreditou. Pensou que era... Sim. Isso, desacredito até hoje algumas pessoas. Pensa que era novela, hein? Não era. Era novela. Foi parça. Realmente aquela época não foi. Até porque até hoje tem uns caras que eu trampava lá. Os caras tão lá ainda, velho. Eu sempre passo lá, cumprimento os caras. Caceto, brother. E às vezes alguém duvida, eu falo, mano, duvida, vai lá e pergunta isso para os caras. Mas não tem que provar nada não. O que vale é a minha consciência. E quem me conhece de verdade sabe que foi e sabe a correria que é, né? Eu creio que ali foi o start para a tua carreira, não foi? Foi. Eu nunca imaginava. O que mudou depois daquele vídeo ali? Mudou muita coisa. Em relação a redes sociais, principalmente como pessoa também. Eu era um cara muito fechado, tá ligado? Fechado, tímido, só na minha. Eu só vivia, só trabalhando, trabalho para casa, entendeu? Então não tocava ideia com muita gente. Negócio de amizade também. Então eu sou muito cabelido para essas coisas, né? E me ajudou muito, cara. Me ajudou bastante, entendeu? Em relação até aos patrocínios. Na época eu não sabia nem o que era isso, esse bagulho de patrocínio aí. É por isso que eu falo, mano. Velho, nunca desista, mano. Corra atrás, entendeu? Antes de você pedir, faça o seu. Entendeu? Antes eu falava para mim. Eu falava, mano, como que eu consegui isso, velho? As coisas no caso, só está atrapalhando um pouco. As coisas no caso da tua vida aconteceram. Aconteceu, mano. Tu não pediu nada a ninguém. Não, naturalmente. Entendeu? Até porque... Estava na caminhada fazendo o teu trampo. De boa. Estava na caminhada fazendo o meu trampo lá. E isso aí eu fui na academia, você vê. Coisa de Deus, velho. Coisa de Deus mesmo, de verdade. Eu fiquei sem trampo. Fui para a academia. Que é a academia que eu acabei de conhecer. Que é a caverna abençoada. Que eu vou levar você um dia lá. Logo do leitinho? Do leitinho. Do leitinho, cara. O que dá tapa nas costas da galera. Eu já treinei lá. Vamos sim. E ele, mano. Tenho certeza que ele... Tenho certeza não. Ele faz parte disso daí. Porque a partir do momento que eu comecei a treinar lá. A energia era outra. Tá ligado? Entrei lá é top. Isso é louco. E dois meses... Cavenoso. Dois meses treinando lá. Porra, velho. Aí surgiu isso aí. Entendeu? E ninguém sabia que eu vendia bala no farol nem nada. Porque eu fiquei sem trampo. E eu falei, velho. Eu tenho que fazer um... Dar um jeito de alguma coisa. Eu tenho que vender alguma coisa. Ou então eu vou voltar e vou para a Bahia. Porque eu não tenho família aqui, né? Então aqui em São Paulo é... Não só em São Paulo. É outro lugar, né, Muralho? Se você não tem uma renda. Se você mora sozinho, velho. Fica complicado. E aqui é mais difícil ainda. É difícil todo canto. Mas aqui é pesado, né, Muralho? É pesado. E eu colocado na minha cabeça. Minha mãe. Filho, vem para cá. Falei, não vou. Porque, mano. Eu saí de lá sem nada. Para mim voltar sem nada. Sem nada não ia voltar pior. E aqui ele já estava me remoendo muito. Tá ligado? Eu falei, mano. Eu não vou. E vou dar um jeito. Porque ele não me conhece, velho. Desde uns 12, 10 anos eu já trabalhava, irmão. 10, 12 anos. Meu pai botava as verduras na bike. E eu de bicicleta vendia. Então quase ninguém sabe disso aí. Entendeu? Muita gente julga. Tu não trabalhasse na feira também, não foi? Na feira. Eu fiz vídeo lá, pô. Na época eu fiz trabalho lá. Em feira, cara. Trabalhei em obra. Mano. Tanta coisa, tá ligado? Você me chamar ali. Vamos pintar aquilo ali. Vamos empurrar um carro ali. Nós dá um jeito, pô. Entendeu? Não pode ficar parado. Entendeu? Como eu falei. Tem que correr atrás. Entendeu? Eu tenho minhas contas. Eu tenho minha correria. Então se eu não fizer por mim, ninguém vai chegar lá em casa e papapau, Edson. Não vai. Não vai. Entendeu? Se alguém fizer isso, foi por mérito meu. Entendeu? Então, velho. Corra atrás, irmão. Onde você tá pedindo as coisas? Hoje em dia tá foda. Não tá feio. Não tá feio. O negócio tá feio, mano. Eu, que não tenho nada. A galera fica me pedindo as coisas. E a pessoa não entende. Mano, não tô tendo nem pra mim. Entre aspas. Entendeu? Eu posso te ajudar de outra maneira. Tem várias maneiras que a gente pode te ajudar. Tem várias maneiras. Mas o pessoal quer as coisas assim, ó. Dá mão, né, cara? Dá mão, velho. Não corre atrás, tá ligado? Porque as coisas são fáceis que você não vai ter, mano. Não vai ter nunca na sua vida. Verdade. Nunca você vai ter. Corre atrás. Então as coisas... Eu acho que você é um cara como eu. Nunca viu nada fácil pra mim, cara. Pra você também, não foi? Nunca. Sempre foi paulada. Sempre foi paulada. Desde moleque. Por isso que hoje as coisas acontecem comigo. Irmão, eu já apanhei demais. Então eu digo, porra, só... Já tô maceteado, cara. Entendeu? Eu me disse uma palavra aí, mas é tipo isso, velho. Mas me diz uma coisa. A gente sabe que a internet é foda, né? O cenário é podre. O cenário é podre. Podre é pouco. E junto com as coisas boas vieram as coisas ruins. Sim. O que mudou, assim? Coisas boas. As coisas boas a gente vê que patrocínio e tal. Patrocínio, pessoas boas também que eu conheci. Não é? Aparece. Pra caramba e também, irmão. Só tranqueira. Só tranqueira, né, brother? Só tranqueira nesse meio... Maromba. Eu vou ser sincero pra você, meio maromba. Tem muita gente ruim. Tem muita gente podre. É o que a gente tava conversando. Você falou. De dez, um inscrito. E eu, no início, porra... Eu era bem perdidão. Não sabia muito dessas coisas. Tá ligado? Você fica embolcado. Você é novo. Você vê os caras que você admira. Você fala. Porra, mano. Da hora. Você faz tudo que os caras pedem. Isso. Entendeu? Você acaba se entregando, velho, com os caras. Aí os caras aproveitam, irmão. É. E depois que eu dei uma sumida, aí que eu vim ver quem era quem de verdade. Exato. Não me procura mais. Eu não tô questionando, tá? Ninguém é obrigado a me procurar. Ninguém é obrigado a me dar nada. Você tá entendendo? Só que, velho... A partir do momento que eu estico a mão pra você, cara. Eu falo, velho, é assim. Vai ser assim. Vai ser assim. Entendeu? Não vou ser falso. Porque é muita falsidade, cara. É muita. É muita falsidade. E vocês estão vendo aí no vídeo. É uma coisa. Pessoalmente, é outra, né, velho? É tudo... Câmera é tudo muito lindo, né, pai? É tudo lindo. Tudo lindo, né? Música top. Cenário ali, perfeito. E, mano, com nós aqui, não. É poucas ideias. O Defesa do Cão que acompanha o Muralha aí. Quem me acompanha também sabe que a gente não tem essa, velho. É. E eu, hoje em dia, se chegar a acontecer de novo, de as coisas evoluírem mais aí em relação... Tudo é uma fase, né, brother? É fase. Eu sempre passei pelo momento bom, depois vier o momento ruim, depois eu subi de novo. O cara tem que saber e esperar as horas. Tem hora pra tudo. Tem que saber lidar, velho, com a situação. É. Porque é fase. Tem fase ruim, fase boa. Eu tive várias fases, velho. Só se faz... É. Hoje você tá trampando? Hoje eu não tô trampando. Tu trampa com o que, brother? É segurança que tu falou? Trabalho de segurança e trabalho na academia. Na academia. Qual o nome da academia? Academia Elite. Elite, né? Lá em Santo André. Portas abertas, né? Portas abertas. Quem quiser treinar lá, qualquer pessoa, você já tá convidado. Vamos sim. Vamos lá sim. Mano, qualquer pessoa, pode ir lá, velho. Ô, Edson. Ó, conheço o Edson aí e tal, Edson. Vou fazer um treino. Se eu não estiver lá, se eu falar comigo, manda mensagem. Mano, se chegar lá e falar que me conhece, vai estar de boa e vai treinar. Você entendeu? Então, eu trabalhei lá na academia. Trabalhei como segurança também, todo final de semana. Ao contrário de muitos que é baladinha, pá. Mano, eu não sabia nem o que era isso. Trabalho, tipo, eu fiquei um ano na minha vida aí, trabalhando de domingo a domingo. Tá ligado? E não reclamo. E se tiver que trabalhar de novo, de domingo a domingo, o ano inteiro, dois, três anos, eu trabalho. Porque, mano, é tudo que trabalhar, velho. É, né, brother? A pagada é essa. Não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Aí eu tô desempregado. Porque essa pandemia aí, velho, fechou academia. Balada, festa, não tem. Não tem. Aí, infelizmente, quebrou as pernas. Eu tava até conversando com você. Falei, mano, tá numa situação meio difícil aí e tal. Só que, velho, tem o que eu falo. Tudo na sua vida tem um lado ruim. Você tem que saber, né? Você tem que saber isso. Absorver tudo. Absorver tudo. Você tem que saber que tem esses dois lados. Entendeu? Não se ficar... Eu não tô me vitimizando aqui, entendeu? Mas eu tô passando a real pra vocês, tá ligado? Porque tem muita gente que fica só se vitimizando e não procura solução, tá ligado? Procura solução, mano. Problema todo mundo tem, entendeu? Mas se você fica nos problemas, você tá lascado. E eu não. Eu sempre procuro a solução das minhas coisas, entendeu? Eu tenho meus problemas, mas eu vou... Todo mundo tem, né, brother? Todo mundo tem, mano. A diferença é que tem um problema diferente do meu. Mas todo mundo tem problema. Todo mundo tem... Tem história triste. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, mano. É rico, pobre, não tem essa. Todo mundo é igual, irmão. Só que cada um lidado com a sua situação. Entendeu? Mas é o que eu falo, mano. Deus proverá. Não só pra mim, pra vocês também. É isso aí, galera. Tamo junto.